Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e antes da gente começar, preciso fazer aquele jabá inicial pra dizer o seguinte, né, que o Projeto FinCast é o podcast da T2, portanto, se você que está aqui me assistindo agora só está me assistindo, lembra que você pode ouvir a gente nas plataformas de áudio lá no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas, tá bom? E ó, se você só está me ouvindo porque você já está acostumado a ouvir o podcast, lembra que também a gente filma essa transmissão e está disponível no nosso canal do YouTube, beleza? Feito aqui os respectivos jabá, o respectivo jabá, agora eu quero fazer o seguinte, né, quero apresentar a minha convidada, estou aqui com uma convidada ilustre, pra mim é uma honra tê-la no meu canal, tê-la aqui no Spotify, no Spotify também, no YouTube e tudo mais. Eu estou aqui com o Louise Barsi, que aliás, não é a primeira vez que ela vem no nosso canal, né, Louise? Acho que a primeira vez que você veio aqui foi... Eu acho que eu estive aí em 2019, né, disso tudo acontecer, eu estive aí presencialmente, e vamos ver, né, quando que a gente vai poder voltar a se ver pessoalmente. É, já tem um tempo, é verdade, você veio no antigo normal, não é mesmo? Já que a gente pode dizer assim. Infelizmente, devido aos desafios que a gente está enfrentando, a gente não pode fazer presencial, né, então a gente tinha, tínhamos marcado pra você vir na firma de novo, pra gente gravar, mas a gente não pode estar presente fisicamente, mas a tecnologia nos permite estar conectados, então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você aceitar mais uma vez participar aqui do podcast, e eu acho que eu vou colocar você na parede aí com algumas perguntas. Tudo bem? Vamos lá. Então, antes de eu passar a bola pra Louise, eu quero aqui fazer uma breve apresentação. A Louise Barsi, ela é analista de valores imobiliários CNPI, correto? Corretíssima. Isso, e além disso, a Louise também faz parte do Conselho Fiscal e de Administração, acho que é, você faz parte do Conselho de Administração também, não é? Os dois, atualmente eu estou no Conselho de Administração da Eternite, e do Fiscal eu estou na Clabin, no Banco Santander. Bom, ela não vai revelar, obviamente, nenhum insider aqui, mas com certeza, a gente pode perguntar pra ela o que de fato ela faz no Conselho, como é que funciona esse processo aí, acho que é bastante interessante, pra que a gente possa compartilhar com você que está vendo a gente. e ela está também à frente do projeto AGF, que chama Ações Garantem o Futuro, junto com o Fábio e o... E o Felipe. Ah, é verdade, desculpa, eu de fato não lembrei o nome do Felipe, desculpa por isso, e Felipe também, desculpa aí, meu vacilo aqui, beleza? Tá giro. Aliás, é importante falar, né, que a AGF, Ações Garantem o Futuro, é um projeto incrível, que eu gosto, acompanho desde quando nasceu esse projeto, que é um projeto que traz aí para os investidores uma coisa chamada JBI. Você que está aqui me assistindo, está me ouvindo, você sabe o que é o JBI? Provavelmente você até sabe o que é o JBI, porque você já ouviu falar, tá? Se você é um investidor de mercado, não tem como você não ter ouvido falar sobre isso, tá? Mas talvez não com essa sigla. Vamos fazer o seguinte, Luiz, explica para a gente o que é o JBI. O JBI nada mais é do que a metodologia que dá certo há mais de meio século, Thiago, que é o jeito Barsi de investir, né, que é a estratégia de carteira previdenciária. Legal, eu acompanho o seu trabalho, eu gosto bastante da tese que você defende. Aliás, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, antes de começar a gravar, a gente estava falando que nesses momentos de incerteza de mercado, que o mercado está volátil demais, a gente precisa recorrer aos cabelos brancos, né, se referindo aí à experiência de quem tem anos de mercado. E na medida do possível também eu acompanho às vezes a entrevista do teu pai, porque afinal de contas o seu pai tem de mercado o que eu não tenho de vida. Então eu preciso respeitar isso e aprender bastante não só com o Barsi, mas contigo e com a turma da AGF também. Então, antes de começar, parabéns pelo trabalho da AGF. Aliás, é um projeto que eu vi nascer e hoje está gigante e eu me orgulho bastante de, de alguma forma, também acompanhar desde o começo. Então, parabéns por isso. Isso é bom para que a gente traga mais uma consciência de investimentos para os investidores que estão chegando na bolsa. Então, mais uma vez, parabéns por isso. Luiz, eu tenho algumas perguntas para você. Então, para a gente começar, vou te perguntar de maneira bastante objetiva, né. O que faz um analista de valores imobiliários, CNPI, porque assumindo que quem está vendo a gente é um profissional, gostaria de ser profissional de mercado financeiro, o que eu aqui percebo é que o mercado financeiro é um mercado fascinante e que muitas pessoas quando querem começar a carreira pensam no mercado financeiro como um caminho para fazer carreira. Mas o fato é que na maioria das pessoas quando pensa em mercado financeiro só pensa em banco, né, e existe um mundo gigante por trás disso, né, tanto, inclusive, uma das funções é aquela do analista. Então, eu queria te perguntar, o que faz o analista de valores imobiliários, o que precisa ter? Conta um pouco para a gente dessa rotina. Legal, vamos lá. Bom, o analista CNPI, ele é o único profissional autorizado pela CVN, tá, a emitir relatórios de recomendações sobre ativos imobiliários, tá. Então, basicamente, o analista é aquele que vai poder falar para você, compra, mantenha ou venda, né, ele que vai poder fazer esse tipo de recomendação para qualquer ativo imobiliário, tá. É bom a gente esclarecer isso, né, porque hoje com essa onda de rede social, todo mundo quer dar uma opinião, né, então preste muita atenção de quem você está absorvendo informação também, né, porque isso pode, você pode se dar mal também. Legal, Luiz, e como você falou, né, a gente tem que ter cuidado com a informação de onde a gente pega e o analista CNPI tem essa credencial e é importante, já que você falou sobre isso, né, de que o analista de valores imobiliários é o único profissional que pode recomendar papel, que pode fazer análise e tudo, não estava necessariamente programado, mas eu quero já fazer uma pergunta aqui polêmica para colocar você contra a CVN. Não, brincadeira, não necessariamente colocar você contra a CVN, não é isso, afinal de contas você como analista é também regulada pela CVN e eu como consultor também sou, mas o fato é o seguinte, num passado não muito distante, né, a CVN se posicionou em relação ao trabalho dos influenciadores, porque a gente vê hoje que, cara, qualquer pessoa pega um celular na mão, liga a câmera e sai falando que é especialista e que vai ajudar você a investir melhor. Até certo ponto isso pode ser bom, porque democratiza a informação, mas a gente acaba vendo que acontecem alguns casos que não fazem muito sentido, não dizem lá, manipulação, informação errada e tudo mais. Então a CVN foi lá e se pronunciou e falou, ó, é o seguinte, agora o influenciador que quiser falar vai ter que ter CNPI. Eu queria saber, Luiz, a sua opinião a respeito disso, o que você pensa disso? Você acha que o regulador tem de colocar mesmo o dedo nessa ferida, não tem, e qual que é a sua visão sobre isso? Conta pra gente. Olha, Tiago, é uma linha muito tênue, né, porque se você for parar pra pensar, não tem como a CVN, primeiro, regular a todos que estão na internet, né, segundo, é muito difícil de você interpretar o que que é uma, meramente uma opinião, né, e se essa opinião influenciou ou não as pessoas a tomarem alguma decisão. Então é muito complicado, eu acho que é um assunto polêmico, né, justamente porque tem muitas pessoas que se utilizam dessa zona cinzenta, né, pra fazer recomendações veladas. Então ainda é uma questão muito sujeita à interpretação, né. geralmente a CVN pega esse tipo de situação através de denúncia, né, ela não faz um trabalho ativo, não, exatamente, é um trabalho mais, chega uma denúncia e aí ela vai investigar. Eu olho isso com um pouco de cautela, tá, minha visão é sobre isso, acho que legal isso que você falou sobre a CVN não conseguir atuar ativamente, e é verdade, né, ela vai fazer só por denúncia, mas a minha cautela é a seguinte, né, o fato de você ter a certificação, ele não necessariamente comprova que você é um bom analista e que tá necessariamente agindo de boa fé, né. Então assim como a gente tem analistas certificados, credenciados, que podem tá fazendo coisa errada, nós teremos influenciadores que não têm a certificação, mas que estão fazendo um bom trabalho, então é difícil a gente olhar e como você falou, né, existe essa zona cinzenta aí. Por outro lado, é legal a gente ver subindo a régua de quem tá falando de mercado financeiro, porque mercado financeiro, apesar de trazer pra gente bons resultados e deve ser olhado de maneira simples, tem muitas nuances, né, principalmente pra quem tá começando e que por ter muitas nuances, às vezes é fácil transferir a responsabilidade e falar, não, toma aí, o influenciador querido falou, então eu vou fazer e a pessoa deixa de estudar. E aliás, é exatamente por isso que eu gosto de seguir o teu trabalho, né, porque você além de ter a certificação analista, você tem estrada, você tem chão aí pra compartilhar. Aliás, quanto tempo que você tá no mercado? Eu completeci ano 10 anos trabalhando no mercado, desde 2008 como investidora. Mas eu concordo plenamente com você, uma prova, uma certificação não te faz um bom analista ou não, né. O que eu acho que vale mesmo nessa questão é que se a pessoa trabalha oficialmente pra uma instituição financeira, pra uma corretora, o que quer que seja, né, pra uma casa de análise, de fato ela tem que seguir um compliance, porque é o core business, né, dessas instituições. Agora, por exemplo, se eu não fosse ser MPI, será que eu não poderia falar abertamente o que que eu faço, né, então realmente é uma linha tênue. E se eu realmente faço, né, o que eu estou falando, então aí não tem problema, né, quem não deve não teme. O problema é que tem muita gente que faz o front running, fala que tá comprando pra vender, né, isso sim é manipulação de mercado, né, então realmente é muito complicado. Exato, acho que aí você falou, né, ter esse lance do front running é bastante complicado. Aliás, não muito distante do dia que a gente tá gravando isso, teve uma grande polêmica no mercado, não sei se você necessariamente acompanhou, de uma pessoa que tinha um grupo no Telegram e usava o grupo do Telegram pra dar call de compra e venda de opções e acabou vazando alguns áudios aí dela dizendo que ia dar o call e era pra vender quando a galera comprasse, enfim. Obviamente não convém falar aqui sobre personagens e nada disso, mas o fato é que isso aconteceu e acontece, o mercado financeiro, assim como qualquer outro mercado, é importante deixar claro isso, né, porque tem gente que gosta de generalizar as coisas, assim como qualquer outro mercado, vai ter bons personagens e maus personagens, simples assim. Se você procurar dentro de uma igreja, você vai ver bons padres e maus padres, bons pastores e maus pastores, enfim, em qualquer área, bons médicos e maus médicos, o mercado financeiro não é diferente disso. E é exatamente por isso que eu acho que nós, como educadores, temos uma responsabilidade muito grande de trazer isso pra nossa audiência, né, de mostrar pra nossa audiência, pra que a nossa própria audiência possa fazer o seu crivo. Por quê? É assim, Luiz, eu, Thiago, se eu vejo a produção de um conteúdo de uma pessoa que está falando besteira no mercado, ou que está manipulando o mercado, eu consigo identificar isso. E falo, opa, o meu sinalzinho de alerta acende. Mas por quê? Cara, eu tô no mercado desde 2005, então eu tenho isso, essa bagagem, eu tenho esse tempo também pra falar sobre isso, né. Só que é o seguinte, o investidor iniciante não sabe, e quando você é iniciante, quando você não sabe, qualquer informação que você recebe se torna verdadeira. Se a gente parar pra pensar, é como uma criança, né. Uma criança, ela não sabe exatamente discernir o que é certo e o que é errado, ela só vai adquirindo esse conhecimento ao longo da vida. E o investidor iniciante é a mesma coisa. Então, o nosso papel como educador é muito importante, não só pra que as pessoas sigam o que a gente tá falando, não é isso, mas pra que as pessoas questionem. Que, aliás, falando sobre isso, já tem uma pergunta aqui, porque antes da gente começar a gravar, Luiz, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e falei assim, olha, eu vou entrevistar uma das melhores analistas de valores imobiliários do Brasil, hein, papai. Respeita a minha história. E aí, pra galera mandar pergunta pra você, tá. E aí tem essa primeira pergunta aqui, que a ideia era responder as perguntas no final, mas ela faz bastante sentido com o que a gente tá conversando. Aí tem essa pergunta aqui, ó, do Will Zara, arroba Will Zara lá do Insta, ele falou assim, ó, você acha que nós devemos ser céticos ou devemos considerar as dicas de investimentos que a gente recebe? Olha, Thiago, eu acho o seguinte, ouvir opiniões é legal, principalmente quando as opiniões são divergentes da sua, né, pra que a gente não fique, principalmente, escutando aquilo que a gente quer ouvir, né, ouvir as de confirmação. Por outro lado, o que acontece? O investidor, ele precisa criar uma massa crítica, ele precisa formar uma opinião própria. E hoje, o que a gente vê é o cardume, né, a pessoa, ela vai conforme o fluxo, então ela não consegue encontrar uma linha de raciocínio que faça sentido pra ela, uma estratégia, né, não, ela vai, ela quer onde tá ganhando mais no momento, né, e não é bem assim que funciona, né, a gente precisa aprender a pensar portfólio, precisa aprender a pensar a bolsa de valores, de fato, no longo prazo, né, e o longo prazo, ele não vai resolver tudo. Não adianta você, ah, eu sou investidor de longo prazo, mas você fica comprando, vendendo, tenta fazer o timing, né, então o que eu digo pras pessoas é o seguinte, olha, a bolsa de valores, sim, é longo prazo, só que você precisa de convicção, tá, e constância. Você não pode ficar mudando de estratégia, né, ah, mudou a taxa de juros, ah, meu Deus, então agora eu vou correr pra lá, ah, aconteceu isso, não, e operar notícia também, outra coisa muito comum, né, não, as pessoas não conseguem simplesmente analisar uma empresa, afinal você tá se tornando sócio de alguém, né, e não conseguem segurar uma posição por muito, muito tempo, porque o longo prazo pra elas é, é muito pouco, é um prazo que não é tão longo assim, né, e agora que a gente tá entrando num novo, num provável ciclo de alta da taxa de juros, só de 0,75 pontos percentuais, né, e já foi, já ainda estamos em 2,75, quer dizer, ainda são juros baixíssimos, já tem gente pensando em voltar pra renda fixa. Então, é um trabalho de formiguinha, realmente, né, você fazer essa transformação cultural leva um tempo. Você fechou essa sua fala com uma frase importante, né, sobre essa mudança cultural, e é verdade, eu concordo com você, o brasileiro, ele se acostumou, né, a ganhar 15% ao ano sem fazer muito esforço, ou até mais, obviamente que precisa considerar a inflação, mas basicamente é importante a gente olhar hoje, que eu vou falar pro cara assim, olha, amigão, lá atrás a gente tinha uma taxa de juros de 15%, de 14%, agora a gente tem 2,70 na renda fixa, então você não tem muito caminho não, vamos pra renda variável, só que aí essa pessoa fala, puxa, eu vou colocar meu dinheiro numa empresa com risco pra ter um yield de 6, 7% ao ano, quando eu digo yield, pra quem está nos ouvindo e não tem familiaridade, eu tô falando de retorno com dividendos, eventualmente que aquela empresa vai dar. Mas a gente precisa considerar mais coisas, né, o potencial crescimento da companhia, a gente precisa considerar oportunidades que a gente tem pra fazer mais aportes naquela companhia quando o preço cai, se isso está dentro do seu planejamento, então tem muitas coisas. Então, já que a gente está falando dessa mudança de cultura, o que você acha de você compartilhar um pouco pra gente, o que é essa carteira previdenciária do GBI? Será que eu posso saber um pouco dessa informação aí sem ter comprado o curso, ou você, obrigado, eu vou comprar o curso. Brincadeira, Luiz, e compartilha com a gente o que você pode compartilhar sobre essa metodologia de investimentos que tem dado certo há muitos anos e continua dando certo, que é essa carteira previdenciária. Sem dúvida você pode, inclusive quem quiser acessar lá o nosso canal do YouTube tem mais de 400 vídeos, é só maratonar que você vai aprender, né. Obviamente, nem no curso dá pra gente passar a experiência de 50 anos em 30 horas de aula, né. É claro que a gente faz lá um acompanhamento via Zoom, enfim, mas é muito difícil conseguir acompanhar um a um, olhar a carteira, né. Então, a gente sempre diz que bolsa, Tiago, é uma jornada de autoconhecimento, né. Obviamente, quanto mais conhecimento você consumir, ao longo do tempo, melhor você vai, né, você vai melhorando a sua performance. Antes de eu entrar necessariamente no jeito Barsi, você havia comentado, né, que, bom, poxa, não muito tempo atrás a gente conseguia ganhar 15% na renda fixa. Mas o que as pessoas não param pra pensar são duas coisas. Um, você não está ganhando 15%. De quanto era o juro real na época? Eu não acredito na inflação que é divulgada. Cada um vai ter uma cesta de inflação própria. Exato. Então, para pra fazer a conta. Será que realmente você estava ganhando? Não estava ganhando 15%, né, porque se o juro estava lá em cima, o risco país tem um motivo para o juro estar lá em cima. Quer dizer, para controle de inflação, justamente isso, né. Então, a gente tinha lá atrás, nessa mesma época, ganhos reais entre 3% e 2%, né, se você for parar pra pensar. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, a gente tinha ações de boas empresas que pagam bons dividendos, cotadas a excelentes preços, né, porque a gente estava passando por um momento econômico bem turbulento. pagando hoje, na minha carteira, o preço que eu paguei lá atrás, um retorno só em dividendos de 20%, 25%, eu tenho retorno de 30%, né. Por quê? Porque eu paguei barato lá atrás. A minha visão não foi pra um, dois anos, foi lá pra frente. Então, a rentabilidade que eu tenho hoje, que eu carrego, visto o meu custo de aquisição, né, ele só tende a crescer se você investe nessas boas empresas que têm perenidade, né. E aí sim que entra essas questões mais, esses pormenores do jeito básico de investir. Não é só você simplesmente sair comprando empresas que pagam bons dividendos, né. Você precisa atender alguns critérios. O primeiro eu já falei, que é justamente perenidade, porque se você está investindo pro longo prazo, pra sua carteira previdenciária, o critério básico é, bom, eu preciso que essa empresa esteja bem, esteja sobrevivendo, pelo menos daqui 20, 30 anos, ela esteja aqui de pé e me pagando bons dividendos de maneira sustentável, né. Então, ela precisa ter uma certa, já, maturidade no seu negócio, né. Precisa ter bem definidas as suas estratégias de distribuição de dividendo, né, as suas políticas bem desenhadas, enfim. Então, a gente tem alguns setores que são meio que cartas marcadas, né, que em geral obviamente não é pra sair comprando qualquer empresa desses setores, é preciso fazer uma análise, mas existem cinco setores que tradicionalmente, se você for olhar, a grande parte das empresas se encaixam nessas características que eu falei, né, que é o BEST. Então, é o acrônimo de Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecom. São cinco setores tradicionais e o que eles têm em comum? São boletos que você não consegue fugir no final do mês. São boletos que você, use ou não, estão lá pra você pagar. É uma recorrência, né. Então, são empresas mais resilientes, que sofrem, sim, durante crises, mas conseguem se adaptar rapidamente, né, e conseguem se levantar rapidamente justamente pela sua essencialidade. A nossa sociedade não viveria sem as empresas desses setores. É que legal, gostei desse acrônimo, né, BEST, gostei, inclusive, BEST com dois S, inclusive faz sentido, inclusive, pelo significado da palavra BEST. E aí, eu vou me permitir só pegar isso que você falou sobre o lance de um boleto que a gente precisa pagar todo mês, pra tentar deixar bem claro, pra quem tá ouvindo a gente que nunca investiu e que talvez não tenha pego a referência, tá. Me permita fazer isso. Quando você fala de boleto que a gente tem de pagar todo mês, você tá falando o seguinte, né, são serviços que nós, consumidores, precisamos pagar todos os meses para as empresas, e aí, se eu sou sócio dessa empresa, eu acabo me beneficiando disso. Não tem aquela ciclicidade que alguns setores da economia têm, né, então é importante isso. Aliás, gostei bastante da dica. Aliás, eu não só gostei tanto da dica que pra mim já valeu o podcast, viu, ó, a gente pode encerrar por aqui, ó, a gente se vê no próximo material. Não, peraí, tem mais coisas pra eu perguntar aqui pra você. Vamos lá. Tem uma outra coisa que você falou, que eu quero pedir tua ajuda, pra gente tentar deixar ele um pouco mais claro pra quem tá ouvindo e vendo a gente, tá. A ideia é sempre deixar o assunto bem mastigadinho, assumindo que quem tá assistindo a gente não tem familiaridade com o assunto ainda. Tem um conceito que a gente sempre fala no mercado, que é o dividend yield, que basicamente vai trazer pra gente em termos percentuais o retorno que uma companhia traz em rendimentos anuais em função do preço corrente, né, do preço de mercado dela. Mas tem um outro contexto que poucas pessoas falam e que você falou de maneira implícita, né, você não citou o termo, que é o yield on cost, que vai mostrar pra gente qual que é o retorno que a gente tem com base no preço que você pagou. Você pode ajudar a gente a deixar isso um pouco mais claro? Você falou aí sobre os rendimentos, que você tem ações que te pagam hoje 20, 30% ao ano com base no preço que você pagou, que é exatamente isso. Mas só pra gente tentar deixar isso um pouquinho mais claro, esse conceito de yield on cost com base na sua carteira, que você se referenciou, acho que vai ajudar pra quem não tem familiaridade com o mercado ainda. Claro, então vamos lá. O dividend yield nada mais é do que o retorno de dividendos, como você disse, corrente, né. Então dá pra você, geralmente é calculado sobre o dividendos dos últimos 12 meses, né, dá pra você também fazer um yield projetivo, ou seja, que é o que a gente tenta fazer aqui, ano a ano, tentar ver o que a empresa vai pagar de dividendos, né, baseado, claro, num histórico, em probabilidades. A gente, na nossa carteira, Thiago, aceita empresas que nos paguem no mínimo 6% ao ano em dividendos, né, foi uma métrica que meu pai estabeleceu, que inclusive era, na época era muito comum de se usar, então ele estabeleceu esses 6% e pra efeitos de não perder essa parametrização que ele tem ao longo dos anos, entre caro e barato, ele manteve, enfim, manteu, né, como dizem por aí, manteu, é isso. É, a nova moda do Fintuit é falar manteu, se bem que na última reunião o Copom não manteu. Bom, essa é uma piada interna que se você não tá na Fintuit, você não entendeu nada. Então ele manteve esses 6% e é o liminar ali pra gente encontrar um preço teto pra gente, né, então o que que a gente acaba fazendo? Usa esse indicador de retorno em dividendo pra chegar em um preço teto, né, então o que que você pode fazer? Você pode pegar a média dos últimos 5 anos, que eu acho que já é suficiente, e dividir por essa taxa mínima de retorno de atratividade pra você, né, que no caso pra gente é 6%. O resultado disso vai ser um preço teto. O que que... Não é o valor justo, tá? Não é o quanto a ação vale, é na verdade o quanto ela vale pra gente em função do que ela nos remunera. Então se ela estiver batendo nesse teto, quer dizer que ela tá pagando aí esse mínimo de 6%. Quanto menor o preço, quanto mais distante, para baixo, claro, o preço a mercado estiver desse preço teto, quer dizer que em tese essa empresa está pagando mais dividendos, portanto na nossa concepção essa empresa estaria barata, né, é claro que você não pode usar apenas um indicador pra chegar nessa conclusão entre caro e barato, né, mas enfim é um dos principais indicadores que a gente se baseia. E quando eu disse pra você que a minha rentabilidade, eu tenho rentabilidade na minha carteira superiores é 20%, é quando a gente faz essa referência, né, o valor financeiro que você recebeu em dividendos dividido pelo seu custo médio de aquisição, tá? Então, se você for fazendo essa conta, vai ter uma hora que só o que você recebeu de dividendos já pagou todo o seu investimento, né. Então realmente é algo gerencial, né, claro isso não serve pra efeitos fiscais de maneira nenhuma, mas é interessante pra ver o efeito de que na verdade quem ganha na bolsa não é quem fica negociando, negociando, é quem senta e espera, né, então quem monta as suas posições, com frequência faz os seus aportes, reinveste e aí sim, lá na frente você vai conseguir ver um retorno satisfatório. E eu não conheço hoje nenhum investimento que me pague com tranquilidade 20% ao ano, né, sem juros, níquilo de imposto, claro. E fora a valorização da carteira que acaba sendo uma consequência. quando você estabelece um teto, né, querendo ou não, você coloca ali uma margem de segurança e acima desse teto eu não compro, abaixo desse teto eu compro, então no longo prazo isso acaba sendo também muito benéfico pro efeito de valorização da carteira. Quando que abre a próxima turma do UGBI aí? Porque eu tô precisando aprender esses treinos aí. dia 25, viu, dia 25, tá valendo a pena, dia 25 de março agora. Ah, legal, então quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente vai estar abrindo a turma do UGBI, aliás, não tava programado, obviamente a gente tá gravando isso antes, então a gente tá gravando isso aqui em março, dia 25, na quinta-feira que vem, então você que tá vendo esse podcast no dia que a gente lançou, saiba, amanhã abre as inscrições do UGBI, então fica ligado, aliás, as redes sociais do Ações Garantes, pra você saber mais, estão aqui nas descrições do vídeo, do áudio, enfim, mas amanhã, quinta-feira, dia 25, começa o treino lá, certo, Luizy? Mas já que vai sair amanhã, vai abrir as inscrições pro UGBI, Luizy, como é que faz pra se inscrever, pra acompanhar, faz aí o seu jabá, afinal de contas, eu tenho mais perguntas pra te fazer, mas já que a gente chegou nesse assunto, conta pra galera como que faz pra acessar o lançamento da, que turma que é do UGBI, conta pra gente. Agradeço, bom, então amanhã, às 20 horas, inclusive, a gente tem até um convite pra fazer pra você também, Thiago, a gente vai fazer uma live com o Barça especial, pra responder algumas dúvidas, enfim, e aí lá, quem estiver assistindo ao vivo a nossa live, já vai conseguir acessar o link ali do checkout pra conseguir se inscrever. Legal, eu quero tá lá, embora toda quinta-feira eu, a gente tem uma aula ao vivo, tem um live também, e essa aula é uma aula fechada pros alunos do clube da T2, aliás, se você que está aqui me assistindo ou me vendo e faz parte do clube, deixa um comentário aqui, salve fundadores, aí vocês vão entender do que eu tô falando, o clube da T2 é uma comunidade fechada que a gente tem aula ao vivo toda semana aqui, então eu posso não estar ao vivo, mas eu quero ver sim, porque como eu falei, eu gosto do teu trabalho, por várias razões, né, pela credibilidade que vocês passam, porque como eu disse há pouco, Luiz, eu sei quem é o influenciador, quem é o produtor de conteúdo, que está fazendo um bom trabalho, porque eu tenho esse crivo, eu tenho esse conhecimento de mercado, então eu posso fazer isso. A audiência nem sempre sabe, então por isso que eu faço questão de sempre referenciar vocês lá, porque eu confio no que vocês fazem, aliás, falando sobre o trabalho de vocês, vocês fizeram, acho que 2020, eu acho, 2019, já nem sei mais o tempo que a gente tá, mas enfim, uma coisa que eu achei muito legal, compartilhei uma vez, e eu não vi esse ano, talvez vocês fizeram também, mas enfim, que é o mapa do dividendo inteligente, acho que é assim que chamam. Conta pra gente sobre esse MDI, tem muita gente que está buscando investir, eu acho legal a gente saber esse lance de dividendos, eu só acho que às vezes a maioria das pessoas que está buscando investir em ações, pensando em dividendos, está fazendo isso pelos motivos errados, mas tudo bem, cada um tem a sua estratégia de investimento, mas é legal. Conta pra gente um pouco mais sobre o MDI, Luiz. Vamos lá, então, como o nome sugere, é a teoria do dividendo inteligente, né, lá atrás, na década de 70, quando meu pai começou a desenvolver o Ações Garantel Futuro, que é o nome do estudo, ele começou a literalmente mapear e tentar entender qual que era a periodicidade de que cada empresa anunciava, costumava anunciar os seus proventos, né, porque se em determinado mês ele tivesse em dúvida em qual empresa ele investir, ele falava, poxa, além do preço, será que não tem algum outro fator determinante? Então ele começou a olhar, poxa, e se eu começar a olhar também, será que essa empresa está próxima de anunciar dividendos? Porque daí eu vou ter um retorno rápido sobre esse aporte que eu acabei de fazer, né, um retorno mais imediato. Então foi isso que ele foi fazendo, ele foi mapeando quando que essas empresas costumavam anunciar dividendos, e isso é importante, vale para a nossa estratégia, porque as empresas que se encaixam no JBI, elas são, em sua maioria, muito previsíveis em relação a isso, elas têm fluxo de caixa e têm políticas bem definidas sobre isso, né, então é só assim que é possível a gente conseguir prever com uma certa razoabilidade aí de sermos assertivos, né. Então o que a gente trouxe isso, atualizou, né, colocou em forma de PDF, então tem lá o calendário com as principais empresas pagadoras de dividendos, dividido por setores, lembrando que não é recomendação, e não é para ficar pingando de galho em galho, não é, ah, vai pagar, aí depois eu vou vender, depois eu vou procurar a próxima que vai pagar, não é isso, tem gente que usa para esse propósito, como você disse, não é essa a ideia, é mais ou menos como se fosse um critério de desempate, tá. Segundo, qual que é a segunda aplicação? Para você conseguir mapear, você se planejar, quais empresas que fariam sentido na sua carteira, né, quando a estratégia nasceu, meu pai chamou ela, na verdade, de carteira de renda mensal, né, então ele falava o seguinte, bom, se eu quiser ter uma renda mensal, eu posso ter uma empresa que me pague dividendo todos os meses, né, ou duas empresas que me paguem assim, assim, assado, né, então você vai montando, você faz uma espécie, você pode fazer uma espécie de quebra-cabeça, diversificar entre setores, enfim, da maneira que for mais adequada ao seu perfil, ao seu gosto, né, de forma que você tente montar uma carteira que consiga te pagar, ou pelo menos que as empresas anunciem de maneira mensal, né, quando você enxergar portfólio, ter dividendos caindo na sua conta todos os meses, né, então esse é o objetivo lá da frente, não necessariamente você precisa pegar o seu dinheiro e já dividir a carteira, né, a gente sempre fala que nesse início, principalmente quem tá ainda começando, que só tem dinheiro pra comprar no fracionário, pra não diversificar demais, né, porque senão, o que eu já vejo acontecer, a pessoa vai investir mil reais, divide em 10, 15, 20 empresas, quando você chega no final do ano, a sua carteira foi uma grande soma zero, né, que você acertou em uma, perdeu em outra, na média, tô ali, né, no zero a zero, então... Continuo com os mesmos mil reais, só que perdi pra inflação, né? Exato, perdeu pra inflação, não ganhou dividendos significativos, porque tem uma ação daqui, duas dali, 10 da outra, né, então a gente foca muito em metas, em quantidade de ações, a gente disse pra mim no começo, não ultrapassar ali, pelo menos três ações, por quê? A gente precisa de um nível de acompanhamento próximo da empresa, né, eu, poxa, será que uma pessoa leiga que tá acabando de chegar, conseguiria acompanhar 10 empresas de uma vez? Né, quiçá uma, quiçá vai saber interpretar o balanço de uma, né, então a gente precisa ser muito cuidadoso, né, quando fala em diversificando, você está mitigando o seu risco, eu não concordo com essa afirmação, eu não acho que essa afirmação é 100% verdadeira, né, quem acaba diversificando por diversificar, o faz porque não sabe o que está fazendo, né, o sócio do Warren Buffett falou esses dias uma frase excelente, ele falou, olha, eu invisto em poucas empresas porque é muito mais fácil encontrar poucos e bons negócios, né, três, quatro bons negócios, do que cem bons negócios, não existe isso, né, existem ali poucas oportunidades que as pessoas não estão enxergando, então é muito mais fácil de você fazer isso do que tentar acertar com cem ativos na sua carteira, né, então é assim que a gente pensa a portfólio, a gente pensa exatamente como se nós fôssemos pequenos sócios de grandes empreendimentos, né, a gente empreende na bolsa, não só investe. Então, eu posso até compartilhar uma coisa com você com isso que você me falou, que é uma coisa que eu fiz, me arrependi, mas ficou de aprendizado e voltou atrás, tá, no ano passado, acho que, não sei se foi comecinho de 2020 ou finalzinho de 2019, mais ou menos, eu peguei uma parte da minha grana e contratei um serviço de carteira administrada, porque na minha cabeça foi assim, bom, eu não consigo acompanhar o mercado, então eu vou contratar o serviço de um gestor para cuidar disso para mim, ok. E aí eu entrei na minha carteira e eu vi que ela estava assim, absurdamente pulverizada, e veja, eu não estou aqui dizendo que o trabalho do gestor foi ruim, não estou dizendo que o gestor, ele fez coisa errada, não, provavelmente, mas muito provavelmente, quase toda certeza, o trabalho de gestão desse gestor mais a sua equipe de análise é infinitamente melhor do que o meu, tá, porque os caras estão lá só para isso, mas eu, quando eu olhei a minha carteira, eu me incomodei, porque eu falei, cara, tem tanto papel aqui, que eu não sei o que é isso, pelo amor de Deus, eu não sei que empresa que é essa, eu não sei nem o que essa empresa faz, nunca tinha ouvido falar o nome dessa empresa. E aí, veja, reforço, tá, não estou dizendo que o serviço de carteira administrada não é bom, tá, porque se você pega a tua grana e põe um fundo de investimento, o fundo vai fazer muito parecido com o que a carteira administrada faz, só que no fundo eu não vejo, né, eu só olho a minha cotinha do fundo. Na carteira, eu falei, caramba, aí eu cancelei o serviço de carteira administrada e migrei para que eu pudesse eu gerenciar isso aí de uma maneira mais próxima, porque eu não consigo acompanhar todas as empresas, eu não tenho tempo para isso. Eu que trabalho com mercado financeiro, consigo acompanhar minha carteira, eu, como diz meu pai, eu exorcizei completamente o valor do patrimônio que eu tenho em carteira. Por que que geralmente as pessoas costumam pulverizar? Porque elas já compram uma posição pensando a quanto elas vão sair, né, então elas já ficam calculando quanto que vai tirar lá na frente, a gente não pensa assim, a gente pensa em acumular cada vez mais uma quantidade maior de ações, né. Eu também não consigo acompanhar diariamente o meu portfólio, né, não sei se a gente vai entrar nesse assunto agora, porque eu tenho outras frentes também, que é conselhos, enfim, né, que a gente falou lá no início. Isso, e a gente ia falar sobre essas coisas agora, mas ainda bem que você puxou isso aí, mas preciso falar, eu fico muito feliz em saber que você, Luiz, não consegue acompanhar a tua carteira. Eu fico assim, eu tiro um peso das costas falando. Se nem a Luiz, se nem a Luiz consegue, a Luiz que manja dos Paranauê tudo, quem sou eu para querer acompanhar a minha carteira? Eu não consigo. Então eu gostei desse lance de exorcizar o valor que você tem em carteira, acho que é interessante a gente pensar nisso, né, porque é um processo de acumulação, não preciso ficar olhando para isso. Mas foi o que eu te falei, quando eu estava com a carteira administrada, que reforço, vou falar de novo aqui para que não fique mal entendido, não é que o serviço é ruim, é que eu não me adaptei ao entrar na minha carteira e ver um monte de empresas que eu não conhecia, porque eu gosto de olhar para os investimentos como empresa, e não como um ticker ali na bolsa, então para mim não fez sentido, para outras pessoas pode fazer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar a pauta dessa conversa aqui? Vamos lá. No começo dessa apresentação, Luiz, eu falei que você fazia parte do conselho fiscal, até me confundi ali, porque achei que era só conselho fiscal, mas você também faz parte do conselho de administração, então eu queria te perguntar de uma maneira prática, até para a gente elucidar para quem está assistindo para a gente, o que faz um conselheiro? Qual que é o teu papel enquanto conselheira de empresas como a Clabin, como o Santander? Conta um pouco para a gente sobre isso. Então vamos lá, em linhas gerais, o conselho de administração, ele é o órgão máximo, ele só está embaixo da Assembleia Geral de Acionistas, que é quem elege os seus conselheiros como seus representantes ali. Então o papel do conselheiro, por mais óbvio que pareça, e é o papel mais difícil, é primeiro, aconselhado. Eu digo isso porque logo que eu comecei na minha trajetória, eu comecei muito cedo, porque meu pai já, vai, vai lá me representar, eu tinha 21 anos, né? Eu já era analista CNPI, já trabalhava há algum tempo com equity research, com análise, e eu cheguei e falei, meu Deus do céu, como que eu vou chegar num conselho de administração, o que eu vou fazer, o que eu vou contribuir, né? E ali eu percebi que o que menos os conselheiros faziam era aconselhar. Ia lá, analisava, né? Ou seja, é outra função, você precisa analisar o que está acontecendo, e por fim você precisa deliberar, enfim, você precisa dar um encaminhamento estratégico, principalmente para a empresa, né? Definir esse tipo de diretriz, né? Que a empresa vai seguir no curto, médio e longo prazo. E o que eu percebi é que justamente o que aconteceu é o contrário, tinha muita análise e pouco conselho. Tinha conselheiro que entrava na reunião, o mundo saia calado, não perguntava, né? Não questionava, não pesquisava, não ia além dos materiais que lhe eram apresentados. Então, basicamente, o conselho de administração é aquele que vai definir as diretrizes estratégicas. E o conselho fiscal, ele vai, o nome sugere, fiscalizar as atividades da administração como um todo, não só do conselho, como também da alta diretoria, enfim. Então, no conselho fiscal é mais um trabalho de FBI, vamos dizer assim, tem mais a ver com o que eu faço aqui como analista, né? Que eu gosto bastante de ir até a empresa, enfim, pesquisar, falar com líderes gerenciais. Então, o conselho fiscal, ele faz mais isso, ele vai olhar para a auditoria, pontos de auditoria interna, né? Que a auditoria externa acaba trazendo. Você vai olhar, obviamente, as demonstrações contábeis. Então, olha ali com um pouco mais de detalhe na autoexplicativa, enfim. Bate ali, conta a conta, demonstração a demonstração. Enfim, é uma pauta, realmente, cada empresa vai criar a sua pauta, né? Mas, enfim, é mais um papel fiscalizador, né? E o conselho fiscal só delibera sobre algumas pouquíssimas pautas, que é demonstrações contábeis, dividendos, aumento de capital, enfim. Tudo que for para a Assembleia de Acionistas, né? Então, esses órgãos em conjunto, eles vão formar, vão dar o tom da governança que a empresa vai assumir, né? Então, vai ser o papel também do conselho de administração olhar para isso. Como que está a governança da empresa, né? E se você não tem um conselho que olha para a governança, se o próprio conselho não tem governança, dificilmente essa empresa terá, mesmo estando no novo mercado. Eu vejo muita gente falando, não, eu só compro empresa do novo mercado porque é que tem mais governança. Um monte aí que já fez várias, um monte de empresa que fez sacanagem com acionista, e era do novo mercado. Estando listado no novo mercado, mesmo assim, acontece, né? Exatamente. O conselho é eleito pela Assembleia de Acionistas, certo? Vamos tentar deixar isso aqui bem simples. Vamos contextualizar aqui. Eu sou um acionista. Acabei de comprar uma ação ordinária lá da companhia. Como é que o meu voto tem peso nisso? Como que eu posso participar desse processo de eleição do conselho? Depende também da quantas classes de ativo tiver, né? Então, se você tiver ações ordinárias, você pode votar em todas as matérias. Se você tiver ações preferenciais, você geralmente vota apenas naquelas que são votos em separado, tá? Mas, para a gente simplificar, geralmente vota nas principais matérias quem tem ações ordinárias, tá? A PN, ela foi criada, as preferenciais foram criadas justamente para dar preferência ao dividendo, né? E você, em tese, não teria esse direito a voto. Então, se você tem uma ação, você já pode comparecer à Assembleia e já pode dar o seu voto, né? Então, você pode ir a favor e contra ou se abster, né? Hoje em dia, com a questão que a gente está vivendo, tudo é feito online. Então, no próprio site de RI, tem lá o edital de convocação. A pessoa pode votar via boletim de voto à distância. Você preenche lá o xizinho com os candidatos, as matérias que você quer deliberar e envia para a companhia, né? Claro que tem um tempo lá, tem a documentação, está toda no RI. Ou você pode entrar, hoje em dia vai ser feito online, né? Se cadastrar e participar e dar o seu voto ali em tempo real, né? Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que param tudo o que estão fazendo para fazer isso porque realmente é muito burocrático, né? E, pô, uma ação eu não vou decidir nada. Sim, verdade. Mas é importante, pelo menos uma vez, você participar para saber como é que funciona, né? É isso aí, eu acordo com você. Aqui na T2, o nosso cor é ajudar o pessoal a passar nas provas de certificações. E, por conta disso, a gente precisa ensinar a dinâmica da Assembleia de Acionistas, né? Também até a própria Assembleia de Cotistas em Fundo de Investimentos. E aí, eu sempre falo o seguinte, vai na Assembleia, participa, entenda como que... Cara, você comprou uma ação, uma minha, uma minha, assim, só uma. E aí, você tem lá uma ação ordinária, você já pode participar. E o fato é o seguinte, né? Você indo nessa reunião, você vai mudar o futuro da companhia? Não, não vai. Fica tranquilo, 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 porque o seu voto, ele não vai ter a relevância suficiente para mudar o futuro da companhia. Mas o que você vai aprender da dinâmica, de como que funciona, vai levar você para um outro jogo. Porque eu sempre falo que, cara, ninguém vive só de teoria, a gente precisa de prática. Então, compra uma ação, participa da Assembleia, para você ter essa visão por dentro. Eu defendo isso aqui. E é bom que você explica isso para a gente, com uma didática bastante simples, né? E que fica fácil qualquer pessoa entender. Então, quer dizer que agora eu posso votar à distância por conta da pandemia. Pode, pode votar a malha que vem para o bem, né? Isso já era para ter acontecido e é importante que aconteça, porque a gente tem nas principais empresas de capital aberto, muitos acionistas estrangeiros, né? Que acabam o tempo que vêm aqui, ou ter alguém para representá-los. Hoje, eles mesmos podem se representar estando online, né? E hoje, só repete, por favor, você faz parte do Conselho de Administração da... Eternite. E fiscal do Banco Santander e da Clabin. Muito bem, tenho mais uma pergunta para fazer para você sobre investimentos, que depois eu vou abrir aqui para as perguntas da galera do Instagram, tá? Vamos lá. A gente está vivendo uma fase, Luiz, que não é novidade para ninguém, que o nosso real se desvaloriza mais a cada dia, o nosso real está perdendo valor todo dia. E aí, muitas pessoas, eu inclusive, defendo a tese de que você precisa ter pelo menos parte do seu capital dolarizado em função dessa desvalorização cambial. E aí, você pode fazer isso das mais variadas formas, né? Você não precisa necessariamente mandar o dinheiro para fora. E eu sei que você defende uma tese de que não necessariamente você precisa fazer isso, porque no Brasil tem bastante oportunidade e tal. Eu queria te ouvir para entender um pouco mais o racional por trás disso. Qual que é a sua posição com relação à dolarização de capital para fazer essa proteção? Conta para a gente um pouco. Vamos lá. Não é que eu seja contra investimento no exterior. É que eu vejo muita gente que está chegando agora que não entende nada do que está fazendo, não sabe nada de matemática financeira, simplesmente sai repetindo igual papagaio. Não, você precisa investir lá fora e tal. Só que não sabe o que está fazendo. Você entende? Existem riscos também de você colocar o seu patrimônio lá fora. Uma coisa que a gente ouve muito, Tiago, é poxa, será que se o Bárcio tivesse começado lá atrás e ele estivesse nos Estados Unidos, será que ele não estaria muito mais bilionário? Eu não sei. Porque parte importante da estratégia é você acompanhar de perto as empresas que você investe. Ele não teria condições de fazer isso aqui no Brasil. Então, é muito mais fácil você estando no seu país porque, enfim, você está vivendo aquela realidade, sabe de perto o que está acontecendo, o dia a dia, vai saber interpretar as notícias, o cotidiano, enfim. É muito mais fácil você investir, claro, no seu país. Então, por que eu falo isso? A grande maioria desse pessoal que está chegando é muito leigo. e vai adicionando complexidade na carteira sem saber o que está fazendo. Esse é o problema. O problema não é investir lá fora, é você entender o que você está fazendo. Então, no início, sim, eu digo, olha, começa com pouco, coloca o dedo, depois você coloca a mão, enfim. Vai adicionando esse tipo de investimento mais complexo ao longo do tempo. A diversificação não pode acontecer ao longo do tempo. Você não precisa montar um portfólio no momento zero. Então, é isso que a gente defende. Até, enfim, conforme for aumentando o seu nível de conhecimento. Mas não tenho nada contra. Quem quiser investir lá fora, enfim. É que a gente empreende em Bolsa. A gente tem uma visão um pouco diferente. Quando as pessoas falam em investir lá fora, em moeda forte, estão pensando justamente em câmbio. Que é a última coisa que a gente pensa. A gente não pensa em valor de patrimônio. A gente acaba pensando em renda. Fluxo de renda. O que faz sentido, até porque se a gente está falando em empreender, tem muita empresa aqui no Brasil que está listada em Bolsa e que tem a maior parte das suas receitas em dólar. Então, se você está posicionado nessa empresa, de certa forma, você já tem essa proteção cambial. Você ia chegar no que eu ia falar. Você não necessariamente precisa ir para fora para se expor ao dólar. Por exemplo, se você tem Klabin na sua carteira, você está exposto ao dólar. Por quê? Diretamente, grande parte das suas receitas são dolarizadas. Ou seja, se o dólar sobe, é bom para ela. O resultado melhora. Consequentemente, a tendência é que as cotações também melhorem. Por exemplo, você sabia que se você tiver Taesa na sua carteira, você está extremamente exposto ao dólar? Por quê? Porque a receita, o RAPI, é corrigido pelo IGP-M, que tem uma forte influência do dólar. Está acumulando aí quase 30%. Então, você não precisa estar lá fora e correr o risco cambial para se expor ao dólar. Faz todo sentido. Não, eu concordo com você nesse ponto de não necessariamente você precisa fazer isso. Existem outras formas de fazer. E aí vai o encontro daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu, Thiago, particularmente, gosto de empresas que pagam dividendos. Mas eu vejo que a maioria das pessoas está buscando empresas de dividendos pelos motivos errados, tá? Porque a pessoa está só pensando ali no curto prazo. E com relação a essa exposição cambial, a minha visão é que sim, a gente deve ter uma proteção cambial, que não necessariamente precisa de fato mandar o dinheiro para fora, mas você precisa ter alguma coisa dolarizada. Mas o que eu vejo também é que a maioria das pessoas está fazendo isso pelo motivo errado. E aí é importante a gente trazer isso à pauta, né? E você falou uma coisa, Luiz, e que é muito importante, que eu quero destacar aqui, que é sobre o nível de complexidade, que você vai aumentando o nível de complexidade da sua carteira. E o fato é isso, né? À medida que você vai aumentando o nível de complexidade, você vai tornando aquilo tão desafiador e tão desgastante que você acaba perdendo o prazer disso. Eu, há um tempo atrás, gravei um vídeo aqui para o nosso canal para falar sobre mais ou menos isso, né? E uma das coisas que eu falava é o seguinte, se você está preocupado com a queda da bolsa, na época que eu gravei a bolsa estava em queda, eu tenho uma coisa para te dizer, você investiu na bolsa pelos motivos errados, você não deveria se preocupar. Se os seus investimentos hoje, nessa queda, eles estão te tirando o sono, olha, tem uma coisa muito errada com você. Por quê? O que eu disse no vídeo é o seguinte, Luizia, os investimentos que nós temos, eles são para nos trazer tranquilidade, trazer paz. Você tem que perder o teu sono, você tem que ter gastrite, você tem que ficar nervoso, quando tem alguém ligando para você para te cobrar o boleto que você não pagou porque você não tinha dinheiro, quando você está com o nome no SPC, aí é a hora de você se preocupar. Se você é uma das pessoas que tem dinheiro investido, você já está na frente da maioria esmagadora dos brasileiros, a maioria esmagadora dos brasileiros não tem essa condição. Se você está entre as pessoas, eu dizia no vídeo, Luizia, e está preocupado com a queda da bolsa, você investiu na bolsa pelos motivos errados. Você precisa rever os motivos pelos quais você pegou parte do seu dinheiro e colocou na bolsa de valores. E eu acho que faz muito sentido isso, né? Se a gente deixa o processo mais simples, a gente consegue com isso fazer com que as pessoas tenham tranquilidade com seus portfólios. É, se você não está colocando a cabeça no travesseiro e não está dormindo tranquilo, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Investimento é para te dar paz, pelo amor de Deus. Mas, Luizia, é o seguinte, a gente já está aqui há quase uma hora de conversa, queria ficar aqui mais 500 horas conversando aqui e fazendo mil perguntas? Queria, mas eu acho que não dá, né? Preciso liberar você aí. Ó, é o seguinte, como eu falei, eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram, dizendo que conversaria com uma expert, uma analista de valores imobiliários top das galáxias, para não falar outro nome aqui. E a galera mandou algumas perguntas que eu quero fazer para você. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu separei aqui é da Caroline Exposito. Na verdade, ela mandou algumas perguntas aqui, todas se complementam, então eu já vou colocar as três. Ela perguntou o seguinte, dicas para você ser um bom analista, além da certificação, claro. E ela pergunta também sobre a rotina, como que é a rotina de um analista de valores imobiliários e a remuneração média que tem no mercado? Tá, bom, a remuneração é como se fosse qualquer colaborador, né? Vai depender, claro, da política de cada uma das empresas, mas costuma ser um salário fixo, né? Geralmente é assim que funciona o modelo. Sobre o dia a dia, eu não sei, Thiago, mas eu sinto que eu vou decepcionar alguns. Se eu disser para você que o dia a dia de um analista ele é muito mais chato do que vocês imaginam, é muito mais ler e observar do que ficar nessa correria. Nossa, meu Deus, subiu. Não. Geralmente os analistas, eles são divididos em segmentos, em setores. Dificilmente um analista cobre toda a bolsa, que seria impossível. Cada um se especializa na sua área e acompanharia esses poucos papéis. Então, geralmente os valuations são atualizados conforme as situações vão mudando, conforme vai acontecendo algum evento, que haja sentido para você modificar o seu modelo. Então, o dia a dia, na verdade, ele é muito mais acompanhamento do que de fato ação. Como, enfim. Mas, de novo, vai depender também do lugar em que você estiver trabalhando, se você estiver em banco, se você estiver em corretora, se você estiver em casa de análise independente. Eu conheço, inclusive, alguns analistas que têm trabalhado como freelancer, vamos dizer assim. Então, você faz uma análise, não precisa estar diretamente ligado a uma pessoa, enfim, são análises independentes. E as oportunidades hoje, eu acho que estão crescendo muito. Eu acho que principalmente agora, que a CVM vai começar a cair em cima, eu acho que existe sim uma tendência de cada vez mais as pessoas buscarem a especialização, buscarem o título de CNPI, até para ter um certo conforto também. Mas, em linhas gerais, é isso. As pessoas acham que tem muito mais emoção, mas não é bem assim. Antigamente, digo antigamente, até 2019, a gente poderia visitar as empresas. Eu gosto muito. Eu gosto muito de visitar a empresa. Eu acho que muito melhor do que você rodar modelo em planilha, é você estar lá, para ver se esses números que estão na sua cabeça fazem sentido. Eu senti isso na pele logo que eu me formei, em 2015. Eu tinha acabado de sair da faculdade de economia, eu estava me achando a analista. Nossa, a analista. Eu rodava vários modelos no Excel, tal, maravilhosa. E aí, um belo dia, eu fui rodar o da Unipar. E eu virei para o meu pai e falei, pai, eu não sei o que você está fazendo. Para mim, não faz sentido nenhum. Ele falou, então, vem cá comigo. Ele me levou lá na fábrica, virou e falou, você acha realmente que isso aqui, na época, era 90 centavos? Você realmente acha que isso aqui vale 90 centavos? E a hora que eu cheguei, eu olhei e falei, putz, não, não vale. Tem alguma coisa ali no meu modelo que eu não estou conseguindo encontrar. Então, são coisas muito subjetivas que, às vezes, a gente só consegue indo até o local, né? Então, enfim, acho que a profissão ficou um pouquinho aí dificultada. Ou seja, o que você está me dizendo é o seguinte, que a planilha, na maioria das vezes, ela não consegue refletir a verdadeira condição da empresa. Então, acho que um bom analista também tem que ter um pouco de sola de sapato gasta. É isso mesmo? Precisa ter mais sola de sapato gasta do que rodar planilha, viu? Porque você precisa ter as premissas corretas, né? Eu digo que valuation é uma arte. Vai ter gente que é bom nisso, vai ter gente que é ruim nisso. Não adianta. A técnica é a mesma, mas a competência para você escolher, de fato, as premissas que fazem sentido, você precisa ter, de fato, um conhecimento muito aprofundado do setor, da empresa, enfim. Do contexto como um todo. Isso está relacionado com o que você falou também quando você estava falando da AGF, né? Você falou assim, obviamente a gente não consegue passar 50 anos de experiência do meu pai em 30 horas de curso. E é fato, é impossível, não tem como fazer isso. E o analista também tem isso, né? Ele vai ficando bom à medida que ele tem prática, que ele tem tempo, que ele vai tendo feeling, que ele vai na empresa, que ele olha e fala assim, hum, isso aqui eu já tive uma experiência passada com relação a isso e vai aprendendo. Então, só o tempo pode trazer isso, né? Muito bem, então a gente respondeu aqui três perguntas da Carol, inclusive ela pergunta aqui dicas para além da certificação. A dica é gastar a sola de sapato, viu Carol? Olha, não economiza não, vamos sebo nas canelas, fia. Vamos lá, para a próxima. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do F Underline Souza. Ele pergunta, existe diferença de valorização no mercado de trabalho entre o analista técnico e o analista fundamentalista? Olha, conforme vai aumentando o seu grau de especialização, em tese também aumenta a sua remuneração, né? Então, se você é um analista pleno, por exemplo, você é o fundamentalista, mais o técnico, né? São poucos profissionais, a oferta desse tipo de profissional, ela é bem pequena, então a tendência é que sim, o salário seja melhor. Eu não poderia, não sei opinar sobre o analista técnico, porque eu não sou, né? E não tenho muito contato mais com profissionais da área. Mas geralmente é por experiência, né? Por tempo de casa, enfim, depende muito também da instituição que você está trabalhando. Legal, tem uma pergunta aqui do João, que é um garoto de 18 anos. Ele pergunta assim, eu tenho 18 anos, estou estudando economia. Eu gostaria de saber como que eu posso me tornar um bom analista. Então, essa pergunta aqui, Luiz, é mais ou menos assim, se você, com a experiência que você tem hoje, pudesse olhar para a Luiz de 18 anos, o que você diria para ela? Olha, eu precisaria voltar um pouquinho mais atrás. Eu precisaria voltar nos 17 anos e falar que a economia faz contabilidade direto. Poupa quatro anos da sua vida. Não, brincadeira. Eu sou muito grata à economia, né? Eu sou formada nos dois, economia e contabilidade. Eu acho que a economia te dá mais uma visão um pouco mais ampla, enfim. Mas o que incomoda um pouco é que tem basicamente pouca ou nenhuma aderência à realidade. A gente acaba aplicando muito pouco do que a gente aprende em teoria. Você aprende muito mais na prática, trabalhando. Então, o que eu diria para você é já procure algum estágio. Eu, antes de me tornar CNPI com 17 anos, eu já trabalhava na área de análise. Então, eu já tinha contato com outros analistas CNPI, mesmo não sendo. Eu fazia toda a parte de tabelas, enfim. Coisa de estagiário mesmo. Mas a dica que eu daria para você ser um bom analista é você começar cedo. Quanto mais cedo você começar a trabalhar nisso, mesmo que você não tenha ainda certificação, mais fácil vai ser para você pegar o jeito, pegar a prática que é tão necessária para se desenvolver na profissão. Legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu quero fazer para a gente finalizar. A galera mandou umas perguntas aqui que faz o menor sentido a gente olhar. Mas, enfim, eu entendo a ansiedade da galera, mas para esse contexto não vai caber a gente responder aqui. E tem aquelas, né? O que eu compro? O que está bom para comprar agora? Não, sim, tem. Eu vou ler aqui, não vou falar o nome da pessoa para preservá-la, tá? Mas ela perguntou assim, qual o tipo de investimento está valendo mais a pena no momento? Eu tenho uma outra aqui, mais uma vez, não vou citar o nome da pessoa, que ela pergunta assim, como eu faço para saber se vale ou não a pena investir em imóveis? No momento, como eu faço para saber se vale a pena investir em imóveis no momento? Essa é a pergunta. Não sei se vai dar tempo também de responder. Não cabe com o nosso contexto aqui, mas tem pergunta boa aqui. Espera aí, vamos pegar. Mas antes de eu ler a última pergunta aqui, Luiz, é importante, né? Estou falando isso, dessas perguntas, com bastante carinho. Eu entendo exatamente a ansiedade das pessoas que perguntam isso, mas aqui dentro desse contexto não faz sentido. E também nem dá para a gente saber qual é o melhor investimento. Eu sempre falo, não tem melhor investimento, não tem como. Depende de mil fatores. Não, e não existe. E não existe, porque a minha opinião vai ser diferente da sua, né? Então... Vamos lá, o Carlos Baricello perguntou o seguinte, é uma questão mais macro, Luiz. A alta da Selic, a elevação de juros nos Estados Unidos, você acha que bolsa continua subindo? Olha, se eu tivesse a resposta para essa pergunta, Thiago, eu venderia tudo que eu tenho físico, casa, carro, botava tudo na bolsa, viu? Não sei, não tem essa resposta. Você vê, ontem subiu a taxa de juros e boa parte das ações que eu estava acompanhando hoje estavam subindo, né? Principalmente, enfim, saneamento. Então, a gente não se importa com isso porque eu não compro ações do mercado, eu compro ações de empresas. Eu me importo muito menos com o macro e muito mais com o micro. A verdade é essa. O macro, na verdade, ele vai me dar oportunidade de comprar barato ou não a depender do ciclo. Então, por exemplo, para mim, eu não vejo esse sentido em você comprar agora celulose, por exemplo, que está entrando aí numa ascendência agora da commodity, enfim, então as ações se deram uma boa valorizada. Então, você precisa ir sempre contra esse ciclo, né? Ver as empresas que neste momento não estão muito favorecidas, mas que num próximo ciclo irão se favorecer. Então, por exemplo, dando um spoiler aqui, a última empresa que eu fiz de investimento não foi necessariamente pensando só nisso, mas ela também se beneficia foi a BB Seguridade. Eu acho que está bem barata, paga excelentes dividendos, está num setor que tem aí um crescimento bem importante para vir pela frente, né? E é um setor que se beneficia muito de uma possível alta, de um ciclo de alta da taxa de juros, né? Claro que eu não estou olhando para o ano que vem, porque é um negócio um pouco mais, um horizonte muito mais longo, né? Mas é um setor que realmente nesse momento não se beneficia. Por outro lado, por exemplo, a locação de veículos, né? Que tem boa parte da sua dívida atrelada, são custos em pós-fixado à tela da Selic. Então, se a gente está, se você pensa que a Selic vai aumentar, né? Teoricamente, é um setor que lá na frente vai voltar a sofrer, né? Então, são essas as conexões que a gente acaba fazendo, mas não é o decisivo para a gente tomar uma decisão. Mas também não é, porque você não consegue prever para onde o mercado vai. Se no ano passado, em fevereiro, antes de tudo isso acontecer, eu tivesse virado e falado poxa, vai acontecer isso, vai ter uma pandemia. Eu mesmo não sei se eu teria ganhado isso, porque você não sabe como o mercado vai reagir. Quem ia adivinhar que menos de um ano depois a gente já estaria batendo, bateu 69 mil pontos e logo em seguida já fomos para os 100 mil pontos do final. Ninguém imaginaria. Ninguém imaginaria, né? Então, mesmo se você tiver todas as informações antes, você não tem como prever para onde o mercado vai, infelizmente. A gente precisa terminar aqui, mas antes eu preciso fazer uma observação aqui sobre isso. Eu vi uma postagem no Twitter que eu não lembro quem postou, então eu não vou conseguir dar os créditos, que era sobre esse lance de querer prever o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Ninguém sabe, ninguém. Mas, mesmo assim, a gente quer sempre buscar a resposta de alguém que eventualmente sabe, mesmo sabendo que essa pessoa tem grandes chances de errar. Porque é mais ou menos assim que essa pessoa dizia. eu ter 100% de certeza de que eu não sei nada é muito angustiante. Então, eu prefiro ir buscar uma resposta de alguém que pode errar muito, mas é menos angustiante do que não ter nada. Então, eu achei bem interessante isso. Mas o fato é que a verdade é que a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E também é importante falar, né? Você falou sobre... que você não investe em papéis, você investe em empresas. É muito legal. Por mais que a gente tenha uma grande crise, as empresas do setor best, elas estarão lá operando? Bom, né? Então, acho que vale a gente pensar na empresa como empresa e não como papel. É muito bom isso. Luiz, e a gente precisa finalizar? Afinal de contas, eu já tomei mais do seu tempo daquilo que eu prometi que eu tomaria. Mas, para a gente finalizar, conta aqui para a gente como é que está, como que a gente te acha nas redes sociais, como é que está o lançamento da AGF, como que eu faço para participar, inclusive. Conta para a gente um pouco sobre isso. Bom, então agora é dia 25 de março, a gente vai abrir as inscrições para a turma 8, já. Passou rápido. Turma 8, né? Do jeito básico de investir. Para quem não quiser fazer o curso no momento, não tem problema. Tem muito conteúdo, muito material disponível lá no nosso YouTube, que é Ações Garantem o Futuro. Ou também no Instagram, que é o arroba Ações Garantem. Então, semanalmente, a gente está lá, sempre nos stories, falando sobre algum tema do momento, enfim, postando coisas aí pertinentes. Eu sempre gosto de falar, Tchau, que a gente não está aqui para militar a favor dos dividendos ou a favor de uma de uma tese em específico. Não existe jeito certo de investir. Existe o jeito que se encaixa aos seus pensamentos, ao seu perfil. Então, é isso que a gente propõe, é colocar um pouquinho de bom senso nesse mundo que está tão cheio de opiniões, né? E pouca ação, realmente, né? Então, basicamente, a nossa missão é democratizar aí o mercado. Legal. Gosto dessa filosofia, defendo, e gosto bastante do projeto da AGF. Falarei quantas vezes for necessário sobre isso. E obrigado pelo seu tempo, viu, Luiz? Obrigado mesmo. E para você que está aqui assistindo a gente, que está ouvindo, vá lá no Instagram da AGF, vai lá, curte a página delas e fala assim, Luiz, cheguei aqui por conta do FinCast lá da T2, porque aí ela vai falar, olha só, deu muito legal, a galera vindo aqui, ela vai voltar mais vezes aqui para o nosso podcast. Então, você, indo lá na página da AGF, você está naturalmente convidando a Luiz para voltar aqui, eu acho que ela aceita, não aceita, Luiz? E as portas estão abertas para você aqui. Pode convidar que eu venho, pode convidar que eu venho. Turma, não entrei na primeira lá atrás, acho que vou entrar naquela turma. Seja muito bem-vindo, a gente espera lá, brigadão. E parabéns pelo trabalho também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo material, um grande abraço e tchau, tchau.